Coma Papa Coma Papa, Joana, coma Papa Coma Papa, Joana, coma Papa 7, 8, 9, ainda nada se resolve 10, 11, 11, à espera que a mosca pôs E uma colher de Papa Coma Papa, Joana, coma Papa Coma Papa, Joana, coma Papa 3, 14,5, a coisa não está feia 16, 17, mais um pingo no babete E uma colher de Papa Coma Papa, Joana, coma Papa Coma Papa, Joana, coma Papa Joana, coma Papa Coma Papa, Joana, coma Papa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto